Jornal da Terra. Começa agora Jornal da Terra. Jornal da Terra. A página oeste da nossa grande São Paulo. Jornal da Terra. Está no ar o Jornal da Nossa Terra. São cinco horas mais dois minutos em São Paulo. Hoje é terça-feira dia vinte e três de abril de dois mil e treze. Está começando aqui a edição número setenta e cinco do Jornal da Terra diariamente aqui no AM 1330 e também no www.radioterra.am.br monitorando a região, esclarecendo os fatos, cobrando as autoridades. Servido o povo da região oeste da grande São Paulo. O rádio feito na sua essência interativo, companheiro e prestador de serviço. Entrando na sua casa para levar a boa nova. Até mesmo quando a notícia não é exatamente boa. Porque pior do que saber uma notícia ruim é ser privado dela. Ser escravo da desinformação. É como eu digo todo dia aqui, meu amigo, minha amiga. Onde não há informação, mora a especulação. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Já tirou foto aí do tio, hein? Já tirou? Isso, tira dele. Ele é mais bonito que eu. Pode tirar dele. São cinco e três. Esses são os destaques da edição número setenta e cinco do Jornal da Terra. Defesa civil monitora áreas de risco em Barueri e conta com colaboração do cidadão. Prefeitura de Barueri lança a campanha do Agasalho 2013 e você que mora em Barueri pode ser um parceiro. Mega Blitz realizada em cinco cidades da região coloca vinte e cinco pessoas na cadeia. Menor que atuava no centro de Osasco oferece droga para a polícia em seu primeiro dia de traficante. Segundo o Secretário Estadual da Fazenda, Barueri e Osasco perderam receita do ICMS no mês de março. Guarda Municipal de Osasco flagra mais um veículo jogando em Túlio em via pública. Os assuntos da nossa gente no Jornal da Terra. São cinco e quatro, cinco horas e quatro. Antes de eu dizer aqui os meios de contato com esse programa, para você participar, para você sugerir as suas pautas, para você fazer conosco o programa, deixa eu apresentar meu convidado hoje. Ele está sempre, toda semana conosco aqui no Jornal da Terra, sempre fazendo, trazendo as... Vai continuar essa onda de tirar foto aqui? Se colocarem alguma foto minha no meu Facebook, eu processo. Convergara na mão, inclusive. Quer que eu segure aqui? Então, eu estou aqui com o Dânger Soares, colunista desse programa, comentarista de política, para as coisas, para a política, os bastidores da política de Itapevi. Veio aqui, ele sempre entra pelo telefone. Na semana passada, inclusive, entrou... Como é que eu posso definir, hein, Anderson? Ele entrou de uma outra maneira ainda, né? Coloquei o telefone aqui do lado, e estava com um problema aí na nossa híbrida, e mesmo assim ele deu o recado. Dânger, uma boa tarde, seja bem-vindo ao Jornal da Terra. Muito obrigado, Rodrigo. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Terra. Mais um dia aqui dando a contribuição no Jornal. Pois é. E aí, o que que... Você é a primeira vez que vem aqui na rádio, o que que achou da rádio? Muito homem aqui, né, bicho? Bastante homem, né? Mas é assim mesmo, né? O pessoal está tudo trabalhando, e é interessante. Eu tinha uma outra ideia de rádio, né? É. E quando você vem ver de perto, você consegue entender como funciona. Por exemplo, vamos ver como é que é isso. Porque para a gente que trabalha há tanto tempo, a gente não tem mais uma novidade, como é que... O que que você imaginava? Eu imaginava que tivesse um monte de mulher bonita aqui, né? Mas só tem homem feio. Mas é assim mesmo, né? Vai se acostumando, meu amigo. Vai se acostumando. Como diz meu amigo Emílio Surita, se a gente fosse bonito, ele estaria na televisão. Ele estaria aqui no rádio. D'Angelo Soares, hoje a gente vai falar um pouco do... de algumas novidades em relação à administração de Jacitadeu, e também sobre a movimentada sessão de hoje da Câmara Municipal. Tivemos uma sessão bem movimentada, com alguns... com uma... com duas conversas bem acaloradas, lá, no transcorrer da sessão, no expediente da sessão. Não é sempre assim, né, D'Angelo? Porque eu venho acompanhando, muito recentemente, são bem tranquilas as sessões na Câmara de Itapevi, né? É, normalmente, é bem tranquila, né? Mas... a oposição está começando a mostrar um pouco a cara, né? E é natural que isso aconteça, mas eu acho que tem que ter um pouco de responsabilidade, né? Hoje o vereador Bolor, que todos conhecem, né? Foi presidente da Câmara... Na legislatura passada. Esquentou um pouco o clima lá, com relação à entrega dos kits escolar e uniforme escolar. Nós vamos explicar essa história daqui a pouquinho. Antes de convocar aqui, você que está ouvindo o Jornal da Terra, no AM 1330, você que também nos ouve no www.radioterra.am.br, tem uma pesquisa do Fantástico, que deve fotografar as pessoas, só do lado esquerdo. Se tirar foto do lado direito, eu vou socar lá fora. Você participa desse programa aqui, através do nosso e-mail, jt.jornaldaterra.com Você também pode participar através das redes sociais. O Jornal da Terra tem uma página no Facebook. Você visita a página, procura por Jornal da Terra, junta tudo aí, Jornal da Terra. E se você ainda não usa as redes sociais, peça aí para o seu filho, para a sua filha, para o seu neto, para explicar como é que é, vale a pena, monte o seu perfil, interaja conosco, porque a interação através do Facebook é imediata, é instantânea. Você interage lá, e eu vejo aqui, 5 e 8 em São Paulo, já já, nós continuamos com esse papo com o Danja Soares, para falar da política de Itapevi. Na semana que vem, já nas segundas-feiras, vamos ter o comentarismo de política de Caracuí, era o que faltava na nossa equipe. E já já a gente volta, agora nós vamos para um giro de notícias, 5 e 8 em São Paulo, esse é o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra, Jornal da Terra, a sua cidade é nossa notícia. Quem for imunizado contra a gripe durante a campanha de vacinação, que segue até o dia 26 de abril, fica impedido de doar sangue por 48 horas. Por isso, a Fundação para Sangue faz um alerta. Quem for doador ou pretenda doar sangue, deve procurar os pontos de doação antes de receber a vacina. A entidade abastece os bancos de sangue de hospitais de toda a região oeste da Grande São Paulo e necessita, nesse momento, de doadores dos tipos O positivo, O negativo, A positivo, A negativo e B negativo. Para doar sangue, basta estar em boas condições de saúde, estar alimentado, evitar alimentos gordurosos nas 4 horas que antecedem a doação e bebidas alcoólicas 12 horas antes. Estar descansado, tendo dormido 6 horas nas 24 horas anteriores à doação, ter entre 16 e 67 anos, pesar no mínimo 50 quilos e, claro, levar um documento de identidade original com foto. Se a pessoa estiver com gripe ou resfriado, não deve doar temporariamente. Na região oeste, há postos de coleta no Hospital Regional de Osasco, em Presidente Altino, e também no Hospital Municipal de Barueri. A campanha do agasalho é sempre muito aguardada pela população mais carente de Barueri. E o apoio de todos os setores da sociedade é o que determina o sucesso da ação que beneficia milhares de pessoas. Além da população carente, este benefício também é voltado a entidades assistenciais, asilos, albergues e hospitais, entre outros. As famílias que já possuem um cadastro junto à Secretaria de Promoção Social receberão uma senha e a entrega das peças acontecerá em escolas. Todas as peças serão separadas por item e cada pessoa poderá ficar por pelo menos 20 minutos para escolher as roupas que precisam. Caso alguma peça necessite de reparos, serão feitos quando necessário. A meta deste ano é conseguir 100 mil peças dentro da campanha que acontece até o dia 21 de junho. O pontapé inicial da campanha do Agasalho 2013 aconteceu em solenidade especial no Teatro Municipal de Barueri. A presidente do Fórum Social, Silvia Arantes, pediu que todos os baruerienses abracem a campanha e ajudem a aquecer o inverno das famílias carentes. Qualquer pessoa pode contribuir. Logistas, empresários, entidades sociais do município, parceiros do Fundo Social de Solidariedade e toda a população da cidade. Para isto, basta doar peças de vestuário de inverno em bom estado. Todas as peças passarão por uma rigorosa triagem e, posteriormente, serão lavadas. Para participar da campanha do Agasalho como parceiro, entre em contato com o Fundo Social pelo telefone 4199-2810. 4199-2810. O projeto de lei do vereador de Osasco, Rogério Silva, do PSC, vai permitir que os semáforos da cidade passem a funcionar apenas no sinal de alerta em amarelo piscante após as 11 da noite. O projeto foi inspirado em uma propositura semelhante feita pelo ex-comandante da rota às rondas ostensivas Tobias Eguiar, coronel Telhada, que é do PSDB e é vereador na Câmara Municipal de São Paulo. Para o vereador, a alteração pode diminuir significativamente o número de assaltados registrados durante a madrugada. Em São Paulo, a Câmara aprovou a proposta de Telhada na última semana em primeira votação. O horário foi o mesmo sugerido em Osasco, 11 da noite. Em sua justificativa, o ex-comandante da rota e agora vereador paulistano, coronel Telhada, aponta estatísticas comprovando que a maioria dos assaltos ocorrem nos cruzamentos durante a madrugada quando os veículos param nos semáforos. Para ele, muitos acidentes são ocasionados por motoristas que tentam escapar de criminosos e a utilização do sinal de alerta também serviria para amenizar essa situação. Em Cotia, Fernando Santos, de 25 anos, foi preso na noite de domingo, acusado de ter assassinado o vizinho Francisco Alves Oliveira, de 37 anos, em outubro do ano passado. Abordado pela polícia numa blitz neste final de semana, o jovem confessou o crime e a polícia, alegando que assassinou o vizinho após uma discussão, embora alegue, nem lembrar o motivo. O caso ganhou grande repercussão no final do ano passado. De acordo com a polícia, o jovem teria atirado quatro vezes em Francisco e acabou atingindo também o filho da vítima que sobreviveu e posteriormente o reconheceu. O caso foi registrado no distrito policial central de Cotia e o rapaz foi encaminhado ao CDP de Osasco. A sua cidade é nossa notícia. Jornal da Terra. Cinco e quatorze em São Paulo, seja bem-vindo aqui ao AM 1330. Você ouve o Jornal da Terra, onde sua cidade é nossa notícia. Danger Soares. Hoje estava eu acompanhando a sessão e depois seguindo a pauta do jornal Itapevi agora. Não é porque eu assino o outro jornal que eu não vou dar crédito também. Inclusive o Kazumi me deu uma entrevista aqui logo nos primeiros dias de programa. É um cara que eu gosto bastante. Tem umas diferenças de pensamento em relação à condução do veículo, mas gosto dele. E ele fez uma pauta falando da questão dos uniformes. Isso. E dizeram que os uniformes só seriam... Na verdade, a pauta dizia que os uniformes só seriam entregues a partir da metade do ano, que eu sei que não é verdade. Sim. E mais que isso. Aí o Bolor, que o Bolor é um vereador de Itapevi, para você que não é de Itapevi. Ele... Você pode travar para nós aqui, depois eu atendo o amigo que está ligando. O Bolor fez até uma piada. No final do ano, esse uniforme não vai servir nas crianças. As crianças, no ano, cresce bastante, vai servir para quem para o irmãozinho mais novo. Você só tira sarro, né? E aí, evidentemente, vem a liderança do governo e faz a defesa, explica o que aconteceu, o porquê. Se você até quiser falar o porquê que foi, quer falar a respeito? Mas, assim, o clima subiu lá. Virou discussão mesmo. E é por isso que eu estava te perguntando. É do perfil do vereador Bolor subiu o tom ou porque ele está na oposição agora? Eu acho que é... O motivo é que ele está na oposição. O Bolor sempre foi um vereador muito equilibrado, né? Muito equilibrado. Muito equilibrado. É a impressão que eu tenho. Como pessoa, eu não conheço ele... Eu não acompanhava muito as sessões até então. Eu conheci ele pessoalmente. Então, me pareceu um cara... Ele é bastante equilibrado e um dos mais experientes na Câmara, né? E eu acho que é o fato de estar na oposição. Isso deve estar incomodando muito ele, né? E esse atraso, a gente... Não é normal. Mas também não é culpa da administração. A administração tem um contrato com uma empresa. A empresa tem que fornecer o contratado, né? Cumprir o contrato e cumprir os prazos também. Agora, aconteceu algum problema lá de ordem da empresa, que é interno deles, eles vão ter que se justificar para a prefeitura. E a prefeitura, com certeza, está cobrando essa justificativa deles. Agora, não tem muito o que fazer. Tem que ter um pouco de paciência e, é claro, está cobrando. A prefeitura está cobrando a empresa e vai ser se usado o mais rápido possível isso. É um pouco de exagero da parte dele. Agora, vamos tentar aqui, para você que está me ouvindo, para você que é de Itapevi e não acompanha a Câmara hoje, São só três vereadores que são de oposição, né? É o Bolor, é o Bolor, a Tininha, né? Que é irmão do Teco, e o Aquidênis. Esses três, sim, estão em oposição ferrenha ao governo. Ferrenha é médio, né? Porque o Aquidênis é meu amigo. Se ele ficar bravo comigo agora, faz o quê, né? Mas, diversas vezes, a gente vê ele dormindo lá na sessão. Não sei se é por pouca ação mesmo. É, é um vereador antigo na casa já, mas é problemático, né? Então, é normal. Mas, às vezes, muitas vezes, Rodrigo, o vereador fala pouco na Câmara, mas a atuação dele nos bastidores é muito forte, né? Eu, assim, eu vejo que o... Eu disse aqui, inclusive, eu acabei falando uma coisa, que ele pode ficar bravo, agora ele vai ter que ficar feliz comigo. Porque é um dos poucos vereadores que nós encontramos no shopping da cidade, andando pela cidade. A gente não vê quase vereador. Exatamente. Andando por lá. É um dos poucos que andam de a pé na cidade. É muito comum andar de carro importado com o vidro fechado e o povo nem sabe quem está dirigindo aquele carro, né? Exatamente. Acontece muito. Então, está vendo aqui, Denis? Amigos de infância, estamos juntos, deu uma patada, deu uma acariciada do outro lado. Mas o comportamento ali me parecia mesmo, inclusive, desrespeitando a figura do presidente da sessão, o presidente da casa, ali no caso, o professor Paulinho, que tem regras, estourando o tempo. Aí o Paulinho, ah, não, estou cortando o seu microfone, que estourou o seu tempo, que ele falou muito mesmo. Ah, vou falar fora do microfone. Aí começou assim, ó. Não, por quê? Sabe? Falando longe do microfone. Enfim, ele foi para fazer barulho mesmo. É um certo desespero, né? Isso a gente vê como desespero. Acho que ele foi recentemente presidente da Câmara e hoje ele não é mais e ele deve estar ainda com essa... com esse pensamento ainda. Acho que ele não entendeu que ele não é presidente da Câmara mais e que tem que respeitar as regras, né? Então, e aí, no meio do discurso do que eu respeito, vereador Bolor, no meio do discurso, ele também citava algumas coisas, reclamando da postura da administração. Lógico, a oposição, o papel dele é esse e tal. Mas é importante dizer que o vereador Bolor, até o mandato anterior, ele fazia parte do grupo que apoiava a doutora Ruth, do qual o Jaci era o atual prefeito, era vice-prefeito. Ou seja, ele deixou dessa situação porque apoiou um outro candidato a prefeito, pura e simplesmente. Mas teve bons anos nesse mesmo grupo político. É importante que se diga isso. Exatamente. Colaborou muito para as coisas andarem, inclusive, lá. Exatamente. Muito do que tem hoje ele ajudou a construir. Acho que isso tem que ser falado, não tem jeito. E hoje ele se volta contra aquilo que ele mesmo ajudou a construir, né? É postura de oposição. É postura de oposição. Às vezes não tem explicação. Mas assim, agora para a gente encerrar o tema, depois nós vamos voltar a falar aqui. Tem uma questão muito engraçada também lá de Itabevi, que é o gramado sintético do estádio André Nunes. Gramado sintético do estádio André Nunes. Então assim, isso também dá para dar umas boas risadas com todo respeito. Mas se eu estivesse com o telefone do nosso colunista de esportes aqui, o Jefferson eu ia ligar para ele porque ele é um cara que jogou lá. Porque para quem não sabe, a várzea de Itapevi é a mais forte de toda a região. Sim. São 400 times, 270 na liga. Ou seja, 100 e alguma coisa não conseguem entrar na liga porque não tem espaço. Então é um campeonato, meu amigo, que dá 5, nas finais, dá 5, 6, 7 mil pessoas no estádio. Exatamente. Eu me lembro, eu me lembro que lá tem um time profissional, Itapevi Futebol Clube, segunda divisão, do amigo Marcelo Neres, e eu me lembro do Jaci, do prefeito Jaci, dando uma entrevista na época como vice-prefeito para a televisão da Federação Paulista de Futebol. O assunto era Itapevi Futebol Clube, o Jaci falando da empolgação dele com o campeonato amador. Porque ali, porque o repórter, a repórter dizia para ele, olha, o primeiro jogo do Itapevi profissionalmente falando, e 2 mil pessoas aqui, que legal, isso é algo importante mesmo. Ele falou, você não viu como é que é isso aqui no final de campeonato amador. É 5 mil pessoas aqui e gente que fica do lado de fora. Realmente, é muito acalorado, o futebol na cidade é muito forte. A menina lá gosta de jogar bola. Eu conversei numa ocasião com o secretário de esportes de Osasco, Tinha de Ferreira, e ele me disse, foi no aniversário de Osasco, dia 19 de fevereiro. E ele me disse que o esporte amador de Osasco, o futebol amador de Osasco, ia se mirar na liga de Itapevi. Porque, não é à toa que tinha aquele time lá, o Portela, que foi campeão da liga, da Taça Brahma, uma coisa assim que teve aí, foi campeão por 3 ou 4 vezes seguidas. Porque é muito forte mesmo o esporte lá. Agora vamos falar depois dessa coisa do gramado aí. Tudo bem, é muito forte, as pessoas vão, acompanham, tem paixão pelo clube lá, mas gramado sintético, sem falar que corinthian tem medo de gramado sintético. Fatos recentes me fazem lembrar disso. 5h22 agora. Os assuntos da nossa gente do Jornal da Terra. O prefeito de Jandira, Geraldo Teutônio, garante que seu município iniciará uma nova fase no setor de habitação. Ele avalia que o aluguel social implantado na cidade há quase 20 anos não é o formato ideal para resolver o problema de moradores que viviam em áreas de risco. Gerê lembra que há famílias que usufruem do benefício há quase duas décadas e ainda assim não encontraram soluções definitivas de moradias seguras. A solução, segundo o prefeito, são parcerias com o governo federal e estadual. Em Jandira serão implantados programas essenciais para a evolução do setor do município, entre elas o Casa Paulista e o Minha Casa Minha Vida, priorizando famílias de baixa renda com salários de até três salários mínimos. O governo federal entra com o projeto Minha Casa Minha Vida com cerca de 80 mil reais de investimento por unidade e o governo de São Paulo entra com o Casa Paulista com algo em torno de 40 mil. Serão 120 mil reais por unidade para o projeto de habitação da cidade de Jandira. Como incentivo às construtoras que participarem desses projetos, Gerê explica que enviou um projeto de lei à Câmara Municipal de Jandira para isentar as empresas de qualquer taxa, barateando assim os custos das habitações populares. Com o objetivo de combater a criminalidade por meio da captura de foragidos da justiça, além da apreensão de armas e drogas, as polícias, civil e militar, realizaram no final de semana uma mega blitz que terminou com 25 pessoas detidas, sendo quatro adolescentes. A operação integrada aconteceu no início da noite de sábado nas cidades de Barueri, Itapevi, Jandira, Santana de Parnaíba e Ipirapora do Bom Jesus. A delegacia seccional de Carapicuíba e o vigésimo batalhão de polícia militar metropolitano coordenaram a ação que, segundo a PM, foi definida após uma reunião e aconteceu por meio da União de Esforços Institucionais, Inteligência Policial e análise do mapa da criminalidade das cidades. A ação contou com 125 policiais entre civis e militares e cerca de 48 viaturas. A operação durou aproximadamente 5 horas e foram feitos 10 flagrantes pelas polícias civil e militar com 14 pessoas presas. 3 suspeitos foram presos por mandado, 4 procurados acabaram capturados e 4 adolescentes apreendidos. No total, a operação deteve 25 pessoas, 9 armas de fogo, 80 veículos e uma máquina caça-níquel foram apreendidos. O comando também apreendeu drogas, mas os números não foram divulgados. seguindo com sua política de tolerância a zero contra o despejo irregular de lixo em túlio na cidade de Osasco, o patrulhamento da Guarda Civil Municipal apreendeu mais um caminhão que estava descartando em túlio em via pública no bairro Santa Maria, na zona sul da cidade. O caminhão foi flagrado nesta segunda-feira na rua José Pascovich, próximo ao acesso da rua 2, no momento em que o motorista descarregava de forma irregular sacarias contendo entúrios. A punição pelo crime ambiental resultou na apreensão do veículo e uma multa conforme prevista na Lei Cidade Limpa que é de 3 mil unidades fiscais do município de Osasco, o que equivale a cerca de 7 mil reais. A ação contou com o apoio do Departamento de Trânsito e também da Polícia Militar, visto que o motorista se recusava a ser conduzido à delegacia e ao pato de apreensão de veículos. Em seu primeiro dia de, digamos, trabalho, um menor traficante ofereceu um cardápio de drogas para policiais que investigavam o tráfico de entorpecentes na região central de Osasco e acabou apreendido. A atrapalhada do malandro aconteceu na tarde da última sexta-feira. Policiais civis do 5º DP de Osasco investigavam um ponto de tráfico no Largo de Osasco e procuravam um lugar estratégico em frente a um bar para iniciar uma campana quando em menos de um minuto um jovem de 17 anos os abordou perguntando o que eles queriam. Ou então que os policiais perguntaram o que o menor teria em mãos. assim o garoto apresentou um verdadeiro cardápio de drogas recheado com cocaína maconha e pedras de craque. A equipe disse que queria cocaína e o menor foi buscar em um jardim no próprio Largo de Osasco. Na volta ele foi abordado e apreendido em flagrante. Ao ser interrogado o menor disse à polícia que aquele era seu primeiro dia no tráfico. Jornal da Terra Apresentação Rodrigo Lombo 5h28 em São Paulo esse é o Jornal da Terra onde sua cidade é nossa notícia. A gente estava falando aqui no bloco anterior estamos aqui hoje para você que está chegando agora no Jornal da Terra com o Danger Soares que veio aqui conhecer errado ele é comentarista político desse programa conhece tudo dos bastidores da política de Itapim quando eu digo tudo meu amigo é tudo mesmo. ele é um black box uma caixa preta esse tema é dito por uma amiga minha uma amiga minha que me conta tudo da vida dela ela fala que eu sou o black box dela você sabe muita coisa da política de Itapim porque você milita na política já há um bom tempo não é Danger? Já há muito tempo e a gente acaba ouvindo bastante coisa e outra é assim muito jovem tem 32 anos 32 anos então ele começou muito cedo já militava já nos tempos no movimento estudantil pastoral operária pastoral operária que legal isso é muito legal mas tem muita coisa que a gente sabe e não pode falar é verdade e aí é até difícil para a gente segurar mas tem que ter essa responsabilidade tem que ter responsabilidade exatamente agora eu sempre digo uma frase aqui no programa onde não há informação mora a especulação esse foi tema do meu trabalho de conclusão de curso no jornalismo é um boneco de um livro hoje eu teria que mexer muito nele porque ele é muito acadêmico e tal mas eu acho a frase capitular do que você sabe muito provavelmente uma parte do que você sabe também que chega aos seus ouvidos é especulação também exatamente por isso que temos que ter cuidado na hora de falar tem que ter um filtro tem que ter um filtro porque não pode sair falando tudo que houve por aí tem muita mentira tem muita muita implantação o pessoal implanta informações para a gente sair ventilando por aí e depois ele tem um objetivo final e a gente não pode cair nessa então tem que tomar muito cuidado essa parte eu conheço porque o pessoal usa muito gente da imprensa para isso agora no bloco anterior nós falávamos do do gramado sintético para o pompuoso estupendo estádio André Nunes sua imensa capacidade evidentemente é uma cidade para o tamanho da cidade está muito bem o estádio recebeu melhorias é um estádio que tem lá o seu conforto é um estádio de cidade de futebol amador mas para esse patamar muito confortável agora grama sintética não sei o que mas na minha opinião exagero hoje um dos acalorados debates da câmara foi girou em torno disso envolvendo o vereador Alexandre Rodrigues o vereador Robert Val que nós vamos ouvir defendendo a tese aliás dizendo que ele é o pai da tese porque os vereadores apresentaram o requerimento agora ele disse que apresentou em fevereiro disse não ele realmente apresentou e ele é um cara ligado ao esporte ele é um cara que jogou bola ligado assim jogou bola ele tem uma relação boa com o esporte com o futebol amador da cidade e tem também o vereador Tony que também que seria aprender também um pouco do ritual da ritualística da câmara porque ele quer falar nos momentos que ele não pode falar enfim tem que estudar um pouco o vereador se você está chegando agora pega o manualzinho lá do regimento vamos ler e tal é bom ajuda e aí vamos ouvir o Robert Val defendendo que o estádio André Nunes precisa ter grama sintética vamos ouvir com relação a grama sintética a troca da grama natural pela sintética eu acredito no seguinte em primeiro lugar eu acho que nós precisamos ter termos conhecimento daquilo que nós estamos falando para que nós possamos ter o cuidado devido nos momentos que viermos nos pronunciar com determinados assuntos que nós possamos dominar o assunto e discutirmos em um nível elevado a questão que está em discussão eu joguei bola profissionalmente durante alguns anos então eu acho que um pouquinho de conhecimento eu tenho para que eu possa vir aqui usar essa tribuna e estar falando deste assunto no dia 4 de fevereiro de 2013 eu entrei com o requerimento fazendo essa solicitação com relação a implantação aqui essa troca da grama sintética pela natural não somente aqui no estado mas também no campo do Zé Pavão faço essa solicitação porque a gente sabe da dificuldade de número de campos hoje no município para que eles sejam utilizados pelo número excessivo de equipes de futebol que nós temos 400 equipes 270 inscritas na liga envolvendo aí 10 mil atletas aproximadamente e se nós formos analisar o lazer do brasileiro naturalmente aos domingos qual é? vai para o campo de futebol e passa o dia lá é uma forma de lazer do brasileiro nós não podemos cercear jamais esse direito do mesmo e sendo assim a grama sintética a durabilidade dela é muito maior a manutenção é bem menor todo fim de ano o estádio municipal é fechado é fechado por quê? porque está numa situação gramática que já não existe mais possibilidade nenhuma de estar utilizando o próprio para que possa se desenvolver jogos aí para aí você busca algumas pessoas ligadas à administração para que possam fazer uma manutenção aí você compra a grama todo ano você compra adubo você usa pessoas para que essa reforma seja feita desde o ano passado as traves são tiradas aí nós estamos chegando em abril no domingo agora nós teremos a abertura do campeonato municipal dezembro janeiro fevereiro março abriu quase cinco meses o campo parado se fosse uma grama sintética o campeonato já estaria em andamento a durabilidade é muito maior são cinco anos de garantia bom aí o vereador Robert Val o Val defender a tese da compra da implantação da troca da grama natural pela grama sintética lá em Itapevi a princípio parece uma futilidade mas temos que lembrar gente que é o seguinte não adianta cair no discurso vai gastar dinheiro com a saúde ao invés de gastar com isso porque cada pasta quando você conhece um pouco a administração pública você vai aprender que cada pasta cada setor desse tem o seu orçamento e é dentro desse orçamento que vai se gastar ou não esse dinheiro então esse discurso eu não entro agora que realmente dava pra pular essa parte inclusive dava pra pular a parte que ele foi jogador profissional e de que são dez mil atletas é no país do futebol tem muita gente jogando bola mas nem todos são atletas atletas e o que você pensa dessa dessa polêmica eu acho como eu disse aqui nós estamos num país do futebol o Brasil joga muita bola e eu acho interessante tem que ter mesmo essa questão do apoio do incentivo ao futebol mas não é só futebol também tem outros esportes também que tem que ser olhado e numa cidade onde se gasta mais do que deveria em saúde e se gasta muito mais do que deveria em educação eu acho que tem que ter um pouco de responsabilidade pra falar porque sobra muito pouco pra gastar em esporte nós temos as prioridades o Dan já está dizendo aqui que assim Itapevi é importante que você diga esse é um mérito da administração que já vem da doutora Ruth e também do prefeito Jaci gasta 34% do orçamento na saúde quando a lei exige 15% mais que pouco e na educação e na educação seria 25% acaba gastando um pouquinho mais né então é isso que ele está dizendo então tem outras prioridades e você lembrou de uma coisa que eu não tinha levado em consideração enquanto ouvimos a sonora do vereador que é outros esportes exatamente só se pensa em futebol mas tem o pessoal do handball tem o pessoal do karatê do judô não é que tem que ser incentivado a gente anda nas ruas da cidade a gente vê o jovem tendo essa demanda quer dizer que existe uma demanda se fala muito em futebol mas não vê nenhum vereador definendo outros tipos de outras práticas esportivas inclusive o handball de Itapevi acaba de dar três atletas pra seleção brasileira exatamente três atletas pra seleção brasileira tem apoio da prefeitura muito sério equipe muito bem organizada muito bem tocada lá já há uns bons anos então é isso tudo bem é a paixão do povo futebol mas não é só isso não dá pra fazer tudo a secretaria de esportes tem que olhar todos os esportes tem que olhar todas as vertentes todas as necessidades e o dinheiro é pouco e o dinheiro é pouco essa pasta inclusive realmente não tem um orçamento muito cabaritado cinco e trinta e sete já já nós voltamos pra falar um pouco mais sobre a política de Itapevi estamos aqui no Jornal da Terra conversando com o D'Angelo Soares já já voltamos agora cinco e trinta e oito Jornal da Terra apresentação Rodrigo Lobo A Defesa Civil de Barueri mantém um programa permanente de monitoramento de áreas de risco de deslizamento nos limites da cidade mesmo em épocas como essa de estiagem o trabalho também procura evitar que movimentações em terrenos oriundas de construções ou atividades irregulares provoquem acidentes exemplo do trabalho contínuo desse da Defesa Civil acontece em duas áreas de Barueri classificadas como de risco muito alto pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas o IPT em relatório técnico emitido em 22 de fevereiro deste ano na área situada lá no Parque Imperial entre as ruas Ataúfo Alves e Doutor Tancredo Neves a Defesa Civil de Barueri vistoria semanalmente o trecho independentemente de ser período de chuvas ou não em outra área esta no Jardim Califórnia próxima à rua Atenas a Defesa Civil também monitora o local regularmente acompanhando sinais de movimentação do solo indicando as pessoas que residem no lugar sob um talude que abandonem suas residências de imediato em caso de movimentação da área o cidadão pode ajudar a Defesa Civil de Barueri a monitorar as áreas consideradas de risco na cidade e ainda indicar outras que podem estar nesta situação basta entrar em contato pelo telefone 4199-1400 4199-1400 Osasco do Balé ao Rock assim está a programação de maio do Sesc Osasco no dia 25 sobe ao palco a companhia Cisne Negro uma das melhores companhias contemporâneas do país que vai apresentar em seu programa o espetáculo Além da Pele do coreógrafo francês Patrick Del Croix Além dos Números Sabiá e Cânticos Místicos do coreógrafo português Vasco Wellencamp além disso nos dias 17 e 18 às 8 horas da noite será a vez do cantor Lobão se apresentar acompanhado por Dudinha Lima no baixo Armando Cardoso na bateria e André Caciabava na guitarra ele vai apresentar canções do DVD Lobão Elétrico lindo, sexy e brutal além dos mega sucessos de toda a sua carreira incluindo Me Chama e Rádio Blah os ingressos para as apresentações custam de 3 a 12 reais o Sesc Osasco fica na Avenida Esporte Clube Corinthians Paulista número 1300 no Jardim das Flores em Osasco o prefeito de Jandira Geraldo Teutônio da Silva e o secretário de saúde do município doutor Elisandro Lindoso estiveram nesta segunda-feira com o secretário de saúde do estado de São Paulo doutor Giovanni Guido Serre o encontro aconteceu na sede da secretaria na capital paulista na audiência foram tratadas da reestruturação da atenção básica de saúde da cidade a reabertura da maternidade do município a entrega de 3 ambulâncias prometidas pelo governador Geraldo Alckmin e a criação de um centro de captação de órgãos em Jandira para você ter uma ideia a maternidade de Jandira está fechada há cerca de 8 anos e a cidade conta com a ajuda do estado para reabri-la ainda em 2013 a secretaria estadual da saúde já se colocou como parceira da administração de Geraldo Teutônio para a empreitada da reabertura da maternidade da cidade Donas das maiores economias da região oeste as cidades de Osasco e Barueri foram também as únicas que perderam receita do ICMS imposto sobre circulação de mercadorias e serviços durante o mês de março dados da secretaria estadual da fazenda apontam que durante o mês passado os oito municípios dessa área arrecadaram 101 milhões e 500 mil reais do tributo que funciona como termômetro da economia já que incide sobre a prestação de serviços esse valor é 4,7% superior ao registrado em fevereiro e ainda 2,8% superior ao de março de 2012 em Barueri a arrecadação do mês passado foi de 39 milhões de reais valor que apesar de superar os 37 milhões de fevereiro ficou abaixo dos cerca de 40 milhões arrecadados em março de 2012 Osasco que tem a segunda maior receita registrou a mesma tendência de queda a arrecadação de março foi de 24 milhões e meio ligeiramente superior a de fevereiro que foi de 23 milhões mas abaixo dos 25 milhões de reais de março do ano passado Pirapora do Bom Jesus que tem a menor arrecadação de ICMS da região ficou com receita estável em 280 mil reais nesses três períodos embora o imposto seja estadual 25% do total arrecadado é destinado a cidades onde ocorrem as prestações dos serviços tributados Jornal da Terra Apresentação Rodrigo Lombo O trânsito de São Paulo visto do alto Seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra Direto do helicóptero da Rádio Terra As informações com Rosângela Alves Amigos da Rádio Terra um excelente final de tarde de terça-feira eu e o comandante já seguimos sobrevoando a cidade de São Paulo a bordo do helicóptero da Rádio Terra e neste momento sobrevoamos a marginal do Tietê no sentido da rodovia Estoncena já segue com o trânsito carregado pelas três pistas da aproximação da ponte da freguiça do O até o acesso à rodovia Dutra no sentido da Castelo Branco o motorista não encontra dificuldades pelas três pistas ela segue com ótima fluidez ajude seu dinheiro a voltar para você faça um plano de previdência PGBL para disco e deduz até 12% da sua renda bruta no imposto de renda de 2014 Bradesco Seguros é melhor ter o Zé Jornal vai ser pós Bradesco Seguros para a Rádio Terra Jornal da Terra Jornal da Terra a sua cidade é nossa notícia São cinco e quarenta e cinco em São Paulo esse é o Jornal da Terra agora Danja o Danja Soares está aqui comigo hoje falando das coisas da política de Itapevi na semana passada eu até fiz uma brincadeira aqui ainda sobre a Câmara Municipal que nós eu não lembro se eu comentei com isso no telefone contigo que eu estava estranhando que tinha muito muito requerimento sobre as academias ao ar livre aí depois você me contou não o Alexandre da academia de Osasco o vereador Alexandre de Osasco estava lá então eu fico imaginando assim tudo bem o requerimento é feito antes tem que entrar na pauta tudo bem mas às vezes falta a criatividade nos amigos vereadores também e a gente comentava fora do ar que esses danados esses requerimentos dão trabalho na administração né cara é Rodrigo eu estive na prefeitura em vários departamentos esses dias e eu presenciei funcionários da prefeitura e não é dois funcionários por secretaria três na outra que debruçam na mesa em cima de requerimentos respondendo aos vereadores o requerimento e é muito requerimento é muito requerimento como se o vereador não soubesse o que está acontecendo ele sabe só que ele manda pedido de resposta para a prefeitura manda o requerimento pedindo resposta né e é muitos funcionários que ficam debruçados respondendo isso aí cada secretaria coloca dois, três para responder e leva tempo uma vez eu estava com o Pedro Mori na sala Pedro Mori secretário de governo que está prevendo exatamente e ele passou três horas respondendo ele mesmo ele mesmo duas caixas assinando requerimento de respostas deve ter ficado um bom humor é muito isso é complicado né é dinheiro público sendo desperdiçado é verdade porque o vereador sabe o que está acontecendo não precisaria necessidade de tantos requerimentos alguns são justificáveis às vezes um grande projeto de lei começa a partir de um requerimento umas coisas mais técnicas né mas acho que tem coisas que o cara quer saber se vai colocar uma lombada na casa dele um redutor de velocidade em frente a casa do morador tal quer saber se vai trocar o nome da rua essas coisas aí que acaba tomando muito tempo da administração né então essa outra parte eu não conhecia que efetivamente tem que é um requerimento é uma pergunta é uma indagação tem que alguém responder mesmo não pode ficar sem resposta tem que ser respondido e agora esse muitos requerimentos acontecendo também é justificável porque ano que vem tem eleição né pra deputado então há uma movimentação na cidade porque todo mundo quer se viabilizar se viabilizar pra disputar a eleição né quer deixar o nome na rua você acha que dentre os vereadores ali sai de Itapervi sai quantos candidatos são deputados eu acho que entre os vereadores existe um candidato dentro dos vereadores acredito que saia um um candidato mas aí tem tem os outros aí tem o pessoal que saiu derrotado na última eleição né que é o caso do Igor e o Teco ah também deve sair já estão colocando o nome na rua pra ver qual é o resultado dessa ventilação que vai dar né já coloca como teste ó sou candidato e vamos ver a repercussão disso aí eu conheço pouco não muito profundamente a política da cidade não conheço nem 10% do que você conhece mas aposto que eles estão na próxima exatamente na próxima eleição sim exatamente e o PSB com certeza vai ter um nome também na cidade PSB exatamente e deve sair entre a Camila e Alexandre Rodrigues é o vereador Alexandre Rodrigues exatamente ou a Camila que também é do PSB também é do PSB e o aí fora isso já temos o deputado João Caramense que vai segundo ele aqui no programa diz que vai buscar a reeleição exatamente agora tem uma conversa também que está colocada a questão do partido que tem uma conversa de que ele não permaneça no PSDB e procura um novo partido bomba bomba como é que é é existe essa conversa aí nos bastidores que o Caramense está negociando uma saída do PSDB mas é pela porta da frente direitinho direitinho ele sairia do PSDB e aí eu vou perguntar pra ele que eu perguntei na entrevista quando eu comentei da situação da deputada Bruna Furlan que em Brasília só se fala que ela deixa o PSDB pra ir pro PMDB o Ralf meu amigo Ralf cadê você Ralf não o vejo não o ouço precisava ouvir você diz que ele ela também anda conversando com o PHS sim mas deve sair do partido e eu perguntei isso pro deputado o João Caramense ele falou ele riu tipo não é meu assunto beleza tudo bem aí perguntei e o senhor o PSDB tá se estreitando na região o senhor deixa o PSDB não eu sou homem de partido é eles fazem uma análise antes na verdade eles fazem umas pontas aí o cara faz a conta do coeficiente coeficiente é aquele número de votos que elegeu um deputado você acha que ele saia por isso ele tá confortável no partido exatamente ele tem uma boa relação com o partido dele já chegou alguns momentos liderar uma quantidade muito grande de pessoas dentro do partido fez parte do diretor estadual ele foi secretário do saldoso Mário Collins exatamente muito próximo do Alckmin e segundo ventila na cidade é que essa saída vai ser pela porta da frente sair porque o coeficiente pra se eleger no PSDB seria menor mais fácil no PSDB seria maior o coeficiente então eu buscaria um outro partido com condições mais tranquilas de ser embora ele teve na última eleição 100 mil votos não é pouco ele é muito bem votado na região na capital também ele tem bastante votos ele disse que teve lá em Itapévi 25 mil que também é bastante é bastante votos é bastante votos agora essa mudança também seria porque o querido João Caramengo sempre muito muito aberto a falar conosco você liga dali uma semana ele agenda uma entrevista assessoria dele muito rápida muito educada mas isso também estaria ligado a alguma possibilidade de a perda de espaço na direção do partido acredito que não acredito que mais por questão de eleição mesmo de ganhar eleição é um deputado muito bom tem contribuído bastante com a sociedade e quer que se mantém dentro da Assembleia eu acho que é importante também permanecer ele na Assembleia ele está tentando se viabilizar eu acho natural olha eu preciso perguntar para o Danja eu perguntei isso em off mas lá atrás mas eu vou perguntar aqui no ar já que esse assunto veio à tona eu estive em dois eventos ligados ao turismo no estado de São Paulo duas frentes parlamentares uma delas fundada e coordenada pelo deputado João Caramengo muito ligada a esse tema e uma outra da qual ele faz parte uma é a frente parlamentar do turismo e a outra é dos municípios de interesse turístico aqueles municípios que querem se tornar instâncias e tem que se adequar às regras e tal e essa frente parlamentar ajuda esses municípios para fomentar o turismo no estado aí me vem à mente que o PSB ele controla a pasta a Secretaria de Turismo exatamente com o Márcio França e agora com o Claudio Valverde Exato Secretário Claudio Valverde Estaria aí no ar uma tentativa de se tornar Secretário de Turismo do deputado João Caramengo a pergunta seria para ele mas na sua opinião sim ou não eu acredito que não eu acredito que não eu acho que se ele for é pelo coeficiente mesmo é pelo coeficiente mesmo acho que é isso que está sendo discutido é um deputado muito importante para a região um dos poucos que se preocupa com a questão do interior do turismo ele tem feito muito bem esse papel durante esse tempo que ele é deputado eu acho que é a questão da permanência na Sendae e o e assim eu não canso de elogiar quando na minha opinião é interessante ele teve o garbo e a elegância de assim que passou o pleito passou o momento da eleição de procurar o prefeito e tem se colocado o prefeito já disse aqui nas duas entrevistas que gentilmente nos deu da facilidade de comunicação com o deputado João Caramês da intermediação de algumas parcerias com o Estado que o João Caramês tem feito nessa parceria com o prefeito Jacitadeu tem sido um parceiro importante exatamente eu acho que isso é muito importante a maturidade que os dois tem o João Caramês se colocar à disposição da cidade que simplesmente ele poderia se manter na oposição e lá fomentar aqueles vereadores que estão na oposição ficar ali naquela esquadrinha mas não exatamente eu acho que chega um momento de maturidade política que o deputado começou a falar vamos trabalhar com o povo vamos ajudar o povo eu acho que é por aí mesmo nesse sentido acho que ele está amadurecendo agora troca de partido você sabe mais alguma o cara é bem informado não acredito que está tudo tranquilo cada um está no seu canto na região tem alguma outra que você sabe fora a Bruna Furlan a deputada Bruna Furlan eu acho que ela não me deu entrevista aqui por conta disso eu acho porque ela tinha agendado aí em cima da hora me ligou me pediu mil desculpas foi super educada e tal depois me ligou mais umas duas vezes mandou umas dez mensagens pedindo perdão desculpa que está muito ocupada e tal mas depois também não voltou a falar no tema então não posso reclamar da falta de educação mas foi coincidentemente a partir do momento em que e o grupo político do ex-prefeito Rubens Furlan acompanha muito esse programa porque eu me lembro no começo dos primeiros dias de programa havia aquele embate ah, falta água na escola lá em Barueri ah, falta material escolar e o pessoal do Gil lógico colocando a responsabilidade nos últimos meses da administração do Rubens Furlan eu falei aqui rapaz era gente me cobrando minha reclamação só que ninguém veio falar no programa também vai reclamar pela minha orelha mas o programa é muito bem ouvido então acho que leva bastante a mensagem isso que é importante eu acho que a Bruna Furlan olha o deputado mas a gente evidentemente se a deputada até por ser mulher eu sou um cavalheiro se me pedir para não tocar no assunto eu não toco já estamos a gente está falando aqui fora mas para a deputada a gente não fala enfim mas nenhuma outra a gente está acabando o programa acredito que não acredito que por enquanto é isso mas pode ser que haja alguma outra mudança no caminho mas a gente vai estar falando aqui mas a gente vai se isso acontecer tem que ser até setembro exatamente porque é o prazo de mudança exatamente depois a janela fecha e aí não tem mais jeito Danger Soares e essa agora saindo do plano de Itapevi falando da esfera federal e essa movimentação da base do governo Dilma para se evitar que venha aí o partido da da Marina Marina Silva e outros aí evitar a criação de novos partidos é é o que alguns parlamentares estão dizendo que a Dilma quer ganhar por W.O. Ah mas é muita maldade com a presidente ela não precisa disso a presidente acho que o problema dela dizem que ela não quer Marina Silva no palanque fazendo palanque no país todo disputando uma eleição não acredito nessa hipótese eu acho que a Dilma está muito mais preocupada com o Eduardo Campos do que com a Marina Silva não está sem dúvida Eduardo Campos realmente acabou né olha lá soltou uma musiquinha acabou Danger Soares muito obrigado por ter vindo aqui esperamos sempre você aqui no programa trazendo as boas novas e as notícias que não são tão boas também tá certo é assim mesmo muito obrigado Rodrigo um abraço a todos os ouvintes da Rádio Terra bom termina aqui edição número 75 do Jornal da Terra especulação termina aqui Jornal da Terra Jornal da Terra a página oeste da nossa grande São Paulo Jornal da Terra de volta amanhã 5 da tarde Jornal da Terra Jornal da Terra Jornal da Terra Jornal da Terra